Música Comecemos o dia agradecendo pelos raios de sol que dissipa a escuridão. Agradecendo pela oportunidade da vida neste plano para nos lapidar e tornarmos pessoas melhores. Gratidão sempre por tudo que somos. Nós somos o canal 48.1HF, a TV Sol de Indaiatuba, a única emissora autorizada a funcionar na cidade pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Estamos também em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, o nosso endereço TV Sol. Não dá para ver o nosso jornal às sete da noite ou as nossas entrevistas às sete e vinte da noite? Poderá ver mais tarde. Assista a novela, assista o Jornal Nacional, assista o Jogo do Palmeiras e depois no seu tablet, no seu celular, no seu computador, digita a TV Sol e verá as notícias do dia. Com as informações do que aconteceu, do que pode acontecer amanhã, da previsão do tempo, do catabagulho da cidade, etc. Tudo o que interessa para Indaiatuba. E nós apresentamos também, especialmente a bancada do Palmeiras, todos os dias da semana, no canal 8 do Operadora Claro. Evidentemente, o canal de televisão é pago, mas estamos presentes todos os dias da semana. E falar em Palmeiras, do Jogo do Palmeiras, eu trouxe aqui um palmeirense de quatro costados para bater um papo com a gente, que é um comerciante conhecido, que é popular na cidade, que é também pré-candidato a vereador, que foi expulso de Capivari, sei lá se foi expulso ou quis vir para cá, que é o Marquinhos Rande, o Marcos Antônio Rande. Ô Marcos, seja bem-vindo aqui à bancada do Papo Sol. Ô Zé, eu que agradeço pelo seu convite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Gostei da sua mensagem já no início. Exatamente. A gente tem que agradecer a Deus por acordar, por a gente estar de pé, por a gente ter saúde, por ter essa visão para enxergar, para estar junto com os amigos, como o senhor contou, praticando e fazendo o bem ao ser humano, não importa quem. Plantando bela semente para colher uns frutos bonitos. Então, agradecer realmente. Gostei muito da sua entrada, do seu empenho aí. A ideia dessa do sol, de brilhar o sol é muito importante e às vezes a gente esquece de agradecer. Por isso, a gente tem que observar todos os dias que são bênção de Deus, que acontecem em nossa vida, né Zé? São bênçãos que estão aí e às vezes o ser humano não observa essas bênçãos. Então, a gente tem que agradecer a Deus por isso mesmo, Zé. E agradeço a você pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pela pessoa que você é, pela pessoa que você foi, que Deus continua te abençoando e muito, Zé. Eu agradeço muito as suas primeiras palavras generosas comigo e fico sempre muito satisfeito com os amigos como você, que reconhece e até exagera, no meu caso, um pouco, mas tudo bem. Não é? Mas fala uma coisa, você é nascido em Capivari, né? Nasci em Capivari, Zé. Capivari ou Rafa? Fala a verdade. Capivari, Zé. Capivariano por mercê de Deus. Exatamente. Eu sou cidadão capivariano também, deixa eu contar essa história para você, porque eu tenho, quando eu era deputado, ajudei muito a cidade lá. Então, eu tenho o título de cidadão capivariano, também sou capivariano. Então, nós somos colegas até nisso. Exatamente. Não só no Palmeiras, né? Não somos só no Palmeiras. E esse Palmeiras, onde é que vai parar, hein? Zé, se continuar com esse técnico aí, ninguém segura nós, hein? Eu sou o fã número um desse técnico, os caras dos outros times começam a falar, oh, tem que mandar esse cara embora, tem que mandar esse cara embora, não é por aí, né? Esse cara é meio nojento, provocando juízes e tal, mas dá certo o que ele faz, não é? Dá certo, não é? É, dá certo. Mas fala uma coisa, o papai resolveu vir para a Indéia, por quê? Nos velhos tempos? Você veio para cá... Vim em 72, né? Vim em 72. Em 72 você já era... Eu já... Foi o ano que a Universidade de Campinas, a Unicam, me deu o seu diploma, que eu ganhei a vida com o diploma de engenheiro. Aí está vendo? Só a gente sabe o quanto você lutou para pegar esse diploma, Zé. É, é isso aí. Para quem veio do meio do mato, né? É, como você comentou, né, Zé, que você veio do meio do mato, pegava bicicleta e vinha para o Dom José. Vinha para o Dom José todo dia, né? Foi uma vitória e tanto, né? Isso é um orgulho para os jovens de hoje, saber como era difícil a situação hoje. É, porque hoje, naquele tempo, hoje o pessoal fala assim, ah, porque a merenda lá não sei de onde não estava muito boa, porque o suco da merenda... Falando, no meu tempo não tinha merenda nem para comprar. Nem. Não tinha nem lanchonete no Dom José. E se tivesse lanchonete também não tinha dinheiro para comprar. Exatamente. É como você diz, você vinha de trem, de Cardeal até Indaiatuba. É. Aí estudava e só... Pegava a bicicleta velha, vinha aqui no Dom José... E só comia tarde e ia embora. Depois, no outro dia, estava andando. Comia tarde na casa da minha tia, porque ela quebrava um galho. É, então. Minha tia Gabriela, mãe do Zeca Toninho. É, então. É isso aí. Mas fala uma coisa, o papai resolveu vir para cá por quê? É, porque lá na época em... Eu morava lá, meu pai trabalhava de motorista, ele era motorista de caminhão de cano, né? Então, ele trabalhava no engenho, numa fazenda, existe, acho que até existe a fazenda hoje lá em Indos. Sim. Fazenda aqui na entrada de Capivari, do lado direito ali. Ele trabalhou muito tempo lá, nós morávamos lá tudo. Na época só tinha eu, minha irmã, eu e minha irmã, a Marta, que somos gêmeos, né? Tinha a Maria, e nós morávamos lá. E minha mãe, louca, decidiu se foi mais mérito da minha mãe, que ela quis vir para cá. Meu pai não tinha vontade de vir para cá, né? E minha mãe pensava muito nos futuros das crianças, falava, não, tem que sair, vamos sair, porque Indiatuba está evoluindo, está crescendo. Ah, é? E aí ele veio para cá e foi trabalhar na prefeitura de Indiatuba na época. Perfeito. Até, inclusive, acho que o parque municipal era ali onde era a rodoviária ali. Na 24 de maio ali. Exatamente. É. E ele trabalhava aqueles caminhões, aqueles amarelos, aqueles caminhões antigos, aquela caminhão Geraldo Ming, aquela turma ali, antiga ali, né? Zé Correia, Felício, tudo da época do meu pai. Felício, trabalhou para caramba, Felício Misurini. Felipe Misurini, exatamente. Felício Misurini. E aí, ele veio primeiro, até inclusive comprou um terreno, construiu naquela época, na Vila São José, aí quando estava a casa mais ou menos pronta, nós viemos. Viemos para cá. E mamãe mandava para caramba, então, é? Mamãe mandava. Mamãe era forte. Minha mãe sempre foi, aí pegou, incentivou, veio para cá, todo mundo. Dei lá para cá. Minha irmã trabalhou tempo, a Maria trabalhou na época na Panificadora Wolf. Trabalhou muito tempo lá com o Pedrão, né? Do Pedrão Wolf. É. Outra, minha irmã trabalhou na Imperatriz. Na loja Imperatriz do Nato, o famoso Nato. Que tem um sorvete maravilhoso ali na esquina, né, Marquinho? É. Fala uma coisa, e você estudou onde? Você chegou aqui e estudou onde? Eu iniciei estudando no colégio, na época, na Jardim Pau Preto ali, em frente à Igreja Candelar, na Colégio Pau Preto. Comecei ali. É o famoso colégio. É. Aí quem estudou comigo, que dava aula na época, a dona Massai. Lembra? A dona Massai mora no Pau Preto ali ainda. É. Tá firme a dona Massai. A dona Cidinha, que é esposa do Tadal. Dona Cidinha. Esposa do Tadal. É. É isso. Tadal Toyama. Tadal Toyama. Tinha a dona Zenir. Eu lembro muito dessa época, porque esses professores me ensinaram muito. É, né? E depois você fez o segundo grau e acabou fazendo a escola de comércio, né? Exatamente. Aí depois do Pau Preto, nós fomos para o Enéas, que foi uma escola nova que fizeram. Escola nova no Pau Preto, o Jardim Pau Preto. Não tinha nem a praça ainda. Não tinha nem a praça. O senhor que fez a praça, né? Eu que fiz a praça, fiz o pré-primário ali também. Pré-primário do lado, eu lembro quando fez, também foi muito movimentado. Então, ainda estou para ter que agradecer muito o senhor, né? É, fizeram, teve a oportunidade de trabalhar aquilo que precisava, né? Aí depois da oitava série, eu fui fazer o técnico em contabilidade. Sim. Então, você é contador formado, você é contabilista. Contabilista, contador formado e contador de historinha também. Contador de historinha também. Marquinho, mas terminou a contabilidade, você foi para a luta, foi para trabalhar, né? Fui para trabalhar. Foi trabalhar onde? Qual foi o seu primeiro emprego? O primeiro emprego meu foi na tribuna de Indaiá. Tribuna de Indaiá? É, eu entregava jornal de sábado. É? De sábado, eu entregava jornal junto com o Manuel Miranda. Manuel Miranda. Olha, que luta, não? Ele tem uma Brasília Azusa. Porque o Miranda veio... Não, o Miranda acho que veio de Piracicaba, não foi de Capivari, né? É. Ele tem uma Brasília Azul e nós só íamos entregar em jornal. E ele ia pilotando, né? Eu sei. Entregava jornal para os assinantes da tribuna. É, aprendi muito, tanto com o Mané como com o Zé também. Porque a tribuna era uma bíblia, né? Era uma bíblia. Porque eu acho que eu também achava... Comprei um papel histórico importante. Exatamente. Que valorizava muito, porque a tribuna, todo mundo queria ler a tribuna. Todo mundo queria ler a tribuna. A tribuna era um marco da imprensa. Até que tinha um cara que vendia a tribuna na feira, lembra de domingo? É, tinha. De domingo o cara vendia a tribuna. Até o Aristóteles vendia a tribuna, você lembra? Exatamente, lembro. Lembro bastante. Tem até uma historinha do Aristóteles, que falava assim, que ele estava na 24 de maio com tribuna para vender, né? Falava, um homem foi assaltado aqui na 24 de maio. O pessoal achava que estava na tribuna, né? Um homem foi enganado aqui na 24 de maio, né? Aí o cara comprava e falou, enganei mais um. Ele era muito espiritoso, o Aristóteles, né? Ah, mas assim era bom. E você trabalhou onde mais? Depois aí, com 15 anos, eu comecei o início de carreira no Balcão, no Casa Dene, material de construção. Casa Dene, material de construção, do Dair Dene, da família Dene, né? Dene, da Lina Dene. Da Lina Dene, que tinha uma padaria ali na Praça do Pelo. Exatamente, na época quem ficava na loja era a dona Isabel, uma velhinha que ficava. Exatamente, Isabel. Lembra que ficava com uma telinha? Padaria Dene que tinha os furgão que entregava pão para a cidade inteira, né? Entregava, entregava bastante. Na Mercedes, aqui, né, Campinas, Mercedes? Entregava também, entregava pão na cidade inteira, aquele furgão deles, saia de madrugada e entregaram o pão. Exatamente. E aí, com 15 anos, trabalhei, gostava de trabalhar lá, porque a gente tem onde vai. Agora você falou, se a gente é bem acolhida, a gente... É uma beleza, né? É uma beleza, né? É uma beleza. Lá, gente boa, gente sim. E assim, tanto é que você tem uma base, o Dair foi padrinho de casamento meu. Ah, é? E eu fui padrinho de casamento do filho dele, do Eric. Olha que legal, hein? Então, essas coisas, é, essas coisas marcam a gente, né? Essas coisas, a gente... E onde mais você trabalhou? Depois de lá, com 15 anos, eu fui, depois de lá, acho que mais 5 anos, quando fui fazer 18, aí com 20, 18, 19 anos, eu entrei na Casa Nova Tintas. Casa Nova Tintas? É, que era da época... Aí a sua história com o comércio de tintas há muitos anos, né? Aí, na época, como você comentou uma vez, começou a duplicar, o Laerte, Mauro, você conheceu ele, acho. Sim. Que era sócio do Pico. Sim. Ele morreu na rodovia aí, quando começou a duplicar. Olha. E deu numa traseira de um caminhão e morreu na hora. Que loucura, que aquela estrada que era... É, então... Aquela estrada é uma estrada assassina, né? Exatamente, tem tantos anos, é que era uma cidade assassina. A estrada assassina, depois melhorou 100%. Nossa, você vê que essa estrada hoje tem 30 anos, ela ainda é moderna. É mérito seu, do seu trabalho. É, foi o apoio do governador Orestes Cuércio na época. É mérito seu. É, a gente lutou e veio a estrada para cá, foi uma maravilha, né? Foi, foi uma maravilha. Quando eu vi o projeto, eu falei, mãe, é muito para nós, porque eu estava pleiteando trazer a duplicação de Viracopos para cá, que era muito importante para nós. O Parça me chamou no Palácio e falou assim, legal, é o seguinte, marca um almoço lá com os prefeitos da região, que eu vou mandar duplicar até Sorocaba. E foi, o que aconteceu? Deu aí, quatro empreiteiras, mandou bala, terminou o mandato dele, a estrada estava pronta. Esse cara é Camargo Correia na época. É, Camargo Correia, Andrade Guterres, tem quatro empreiteiras diferentes, cada um pegou um trecho. Exatamente. Foi uma coisa fantástica. E para Indatuba, naquela época, foi bom, porque Camargo Correia também evoluiu o comércio aqui em Indatuba. Nossa Senhora, aquilo lá, a estrada, o distrito industrial que nós criamos, e mais as escolas, SESI, SENAI, FATEC, FIEC, isso trouxe a mão de obra qualificada, porque a indústria não vai onde não tem mão de obra qualificada, você sabe bem disso. Concordo. Então, isso fez com que as indústrias viessem. Eu tive a oportunidade, depois de trazer a Toyota, etc., foi uma coisa que alavancou em Indatuba, né? E você trabalhou muitos anos no ramo de tintas, né? É, depois de lá em 1985, até depois que o Larte faleceu, acho que foi em 96, não sei. Aí, em 96, eu montei a própria loja. Você montou a própria loja, você teve loja há um bom tempo, né? Também da Mandaré Tintas. Depois desligou da sociedade e fiquei com o Marquinhos Tintas. Marquinhos Tintas. Ficou Marquinhos Tintas. E você sempre prestigiou as entidades, o futebol de Indaiatuba, sempre patrocinou muita coisa, não é, Marquinhos? Quando você pôde, você fez, né? Exatamente. Às vezes as pessoas falam que se arrepende de alguma coisa que eu fiz no passado. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Nenhum. Porque você fez coisa bacana. Todo mundo lembra, né? As entidades que eu podia fazer ajudavam. Até hoje eu ajudo, eu procuro ajudar. Sempre ajudou, né? É, às vezes eu não consigo. Eu vou trazer pessoa que ajuda, procuro uma pessoa que possa ajudar. Perfeito. Porque a gente sabe que uma entidade, como você também ajudou muito a entidade e continua ajudando. Continua. Exatamente. Que a gente estava falando do Candário. Você ajudou muito do Candário também? Ah, sim. Do Candário, a Pai. Eu sou fundador da Pai. Exatamente. Fundador da Pai também, que ajudei muito a Pai também, né? Você ajudou sempre, a vida inteira. Então, Deus dá os dons para a gente. Se a gente souber usar os dons, vai embora. Os frutos vêm. Vêm. É. Você vai encontrar pedra no meio do caminho? Vai encontrar. Vai encontrar pessoas oportunistas? Vai. Vai. Mas Deus dá força para você continuar de cabeça erguida e vai para frente, né, Zé? E agora diz que você entrou numa fria, é verdade? Entrei numa fria, Zé. O que você está fazendo agora? Marquinhos frios. Marquinhos frios. Distributor de frios. Nós vamos fazer o intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar para saber o que esse Marquinhos está aprontando agora. O que ele vai fazer daqui para frente. Até já. Você está assistindo o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. A Pó Felicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Pó Felicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Voltamos com o programa Papo Sol, com José Carlos Toninho. Mas Marquinhos, você está com o comércio agora de Marquinhos Frios, é isso? Isso, Zé, Marquinhos Frios. Perfeito. Igual eu estava falando aí, que eu falei, Zé, a gente tem que pegar, chega uma hora, você tem que pensar e falar assim, igual o senhor chefe sempre falou, a gente tem que ter um tempo para descansar, a gente tem que ter um tempo para aproveitar. Porque quando você está no comércio, na correria do dia a dia, você acaba, às vezes, nem aproveitando a sua oportunidade de vida. Então, agora não, agora você está com Marquinhos Frios, é uma loja boa, graças a Deus, está indo bem, graças a Deus. Mas você tem tempo de você respirar, você tem tempo de sair, você tem tempo de fazer alguma coisa, entendeu? Tempo para a família, etc., né? Porque no meu ramo de tintas, Zé, eu falo para você claramente, eu trabalhei praticamente mais de 34 anos no ramo de tintas, acho que foi mais de 30 anos no comércio. Mas tem uma coisa que hoje é muito difícil, Zé, de a gente encontrar, são funcionários. É, a mão de obra está complicada, né? Você sabe disso porque acontece, um patrão cuida de 40, e um funcionário não consegue cuidar do patrão. É verdade. Não é verdade? É verdade. Na época você pegava... Agora, por que você enveredou para esse ramo? Você achou que o ramo de comida, de vender alimentação é uma coisa interessante? Você já tinha alguma experiência nisso ou não? Não, nunca tive experiência no comércio de frios. Você está sozinho lá? Não, está. Eu e o Cristiano, porque na época, quando eu estava na Lua de Tinta, ainda eu tinha uma distribuidora em Cardeal, que era uma distribuidora de frios mesmo. Não atendia o comercial, só a distribuidora. Não atendia o varejo, você distribuía para os comércios. Exatamente. Mas aí, com o tempo que foi andando, eu vi que as coisas caminhavam para um rumo para a gente atender o pessoal, os clientes, no balcão. E aí a gente foi montando devagar hoje. Hoje, graças a Deus, a gente está atendendo bem balcão, vende muito lancheiro. Sou praticamente 100% da Brasa Burg, trabalho com todos os produtos da Brasa Burg. Brasa você trabalha. Hambúrgui, bacon. Exatamente. E você, inclusive, esses dias ajudou lá o Edu Candaro, fazendo pizza para o Edu Candaro, não foi? Exatamente. Que fica perto de você lá também. Fica vizinho. Eu agradecer muito também a eles, porque eles são parceiros da gente também. São parceiros e fazem uma obra maravilhosa. É, são parceiros. E eu vejo na sua camiseta aí, marquinhos, frios e laticínios. Isso. E aqui na gola, o que é isso aí? Isso aqui é o Juninho, que veio fazer o programa com você, Juninho. O Juninho dos uniformes. Dos uniformes. Obrigado, Juninho. Você também está... É, Juninho sempre foi um parceirão. Você é um parceirão, né? Juninho, quando ele veio para a Indatuba, não sei se ele contou a história, mas foi eu que trouxe ele praticamente. Mas que legal. É. Perfeito. É, um parceiro irmão meu. Mas fala uma coisa. E nessa sua loja, o que tem de interessante? Você falou que tem todos os produtos da Brasa Burg, tem delivery, você manda entregar também? Como é que funciona? É, por exemplo, lá nós temos desde um ovo até um hambúrguer de gourmet de Angus da Brasa. Da Brasa. A gente trabalha também com bebidas, refrigerante. Perfeito. Trabalha com nhoque, com massas, entendeu? Com massas também. A gente trabalha com massas. Então, você tem um espaço bom ali, pelo jeito? Tem, a gente também distribui um açaí muito bom aqui em Indatuba. É. Açaí. E o açaí, por incrível que parece que você reiniciou falando que você não é de Rafardi, o açaí é de Rafardi. Ah, é? Olha só. É preciso trazer para você experimentar o açaí. Muito bom, Zé. É de Rafardi o açaí. De Rafardi. E esse açaí eles exportam fora do país também. Pois é. É, porque isso aí virou um produto nacional de categoria. Exatamente. E é um produto muito bom. É. Trazer para você experimentar. Legal. E você está na loja, e qual é o endereço da sua loja? É na Rua José Borgesani. Rua José Borgesani, número? 345. 345. E qual é o endereço das mídias sociais? Na mídias sociais é marquinhos18.gmail.com Ou marquinhosfrios18.gmail.com Por que o 18? O 18 foi porque a gente, na época, acho que a gente tinha pensado no número, e veio o 18 na cabeça, nós colocamos o 18. E está mandando bala. É. E você teve sempre uma atuação comunitária no futebol, nas entidades, quando pôde, sempre patrocinou, sempre ajudou. E agora você é pré-candidato a vereador também, é isso? É, até fui convidado várias vezes para ser candidato a pré-vereador, né? E na época, como tinha muito no comércio, a gente não tinha tempo de ficar fazendo isso, fazendo aquilo lá, então nunca aceitei o convite. Sim. E agora, essa vez também, o Reinaldo me chamou, pensei, até a Shirley, que é a minha esposa, sempre nunca deixou de ir, né? E as várias pessoas me incentivaram, né, Zé? Falaram assim, você é acostumado a ajudar a população, você gosta de fazer isso. Perfeito. Não custa você tentar como pré-candidato. Perfeito. Entendeu? Tá. Porque a gente vai aprendendo... E se você chegar na Câmara Municipal, o que você vai defender? Com mais ênfase, vamos dizer. Assim, na realidade, Zé, no dia a dia a gente encontra vários problemas. Eu mesmo não sendo candidato a vereador, várias pessoas me procuram. Muita coisa você procura e procura ajudar a resolver. Exatamente. E, na realidade, a gente tem que tentar fazer alguma coisa relacionada... Eu vejo assim, os pré-candidatos a política vão falar de saúde, vão falar de educação. De educação, de segurança. De segurança. Isso só o ponto. É o chavão. É o chavão deles que vão falar, né? Só que a gente olhar por trás dos batidores, a gente encontra muita dificuldade no social. No social. As pequenas coisas. Exatamente. As coisas invisíveis. Invisíveis que não aparecem. Não aparecem. E isso é muito importante numa política, né? Eu acho. Numa cidade como a nossa, que é tida como uma cidade de gente de boa renda, de gente que ganha bem, mas tem muita gente com dificuldade, né? Exatamente. E bastante. E bastante. Bastante. Que eu acho que está aumentando muito, se você pegar, se dá uma olhada aí, eu acho que está aumentando muito as pessoas indigentes morando na rua. É um problema que parece que uma cidade com um pessoal de uma renda interessante como a nossa, não tem, mas tem, sempre tem. Tem gente no Bolsa Família, tem gente precisando de ajuda, tem gente que precisa ser socorrida. É. Porque nós precisamos socorrer essas famílias para que amanhã, depois, os seus filhos já virem alguma coisa interessante na vida. Já tem uma profissão frequente em nossas escolas, enfim, é isso. Esse é o papo, né? Exatamente. Fazer com que as pessoas se evoluam por si mesmas. Porque ninguém quer viver de esmola. Não. Mas, em um determinado momento, se precisar, tem que socorrer. Exatamente. Não é verdade? Você falou tudo, né? É isso aí. É. Não é? Eu cumprimento você pela sua história de vida, pela sua história como comerciante, pela sua história principalmente como partícipe da comunidade, na área social, na área do esporte e deixo aquela câmera ali do meio, para você deixar uma mensagem final para Indaiatuba. Fale o que o seu coração mandar, Marquinhos. Em primeiro lugar, Zé, tem que agradecer a você pelo convite e agradecer também pela pessoa que você é, por o espelho que você foi para muito indaiatubano, isso eu tenho certeza que é um espelho que você foi, pelo trabalho que você fez por Indaiatuba, tem que só agradecer. E isso, às vezes, as pessoas não observam, entendeu? E a gente tem que agradecer a Deus também por lhe dar o dom da vida nossa e a inteligência que a gente possa fazer alguma coisa. E, às vezes, eu penso assim, Zé, que a gente tem que procurar mais evangelizar e aprender. Porque isso, antigamente, a gente lembra, catequese era catequese. Eu fiz catequese também na Candelária, ali na Igreja Candelária. Que hoje os pais não têm muita importância em relação a isso. Como você falou, por Indaiatuba, do jeito que é o tamanho de Indaiatuba, são poucos que evangelizam ainda. Isso é importante a gente ter na nossa vida e passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso é importante. Porque, realmente, sem Jesus, sem Deus, a gente não é nada. Se evangelizar, se der escola, vai precisar construir menos cadeia amanhã. Exatamente. Você falou tudo. Você falou tudo. Hoje o pai não tem tempo para nada, né? Então, às vezes, passa corrido, passa batido. E os filhos espelham nos pais. Como os seus filhos têm que só agradecer também. Sempre. Exatamente. É como você diz, a fruta não cai muito longe do pé. Exatamente. Então, os seus filhos, a gente tem que agradecer muito, tem muita amizade com eles. São muitas pessoas boas também que estão junto conosco aí no dia a dia. Legal, Marquinhos. Marquinhos, esse foi o Marcos Antônio Rande. O Marquinhos. Marquinhos Tinta, que agora é o Marquinhos Frios e Laticínios. Frios e Laticínios. Lá no Remulus Opre, tentando atender da melhor maneira possível os seus clientes, que veio de Capivari para cá e estimulados até pela mãe. Que, ah, vamos para uma cidade que está se desenvolvendo mais, etc. E tal. E está satisfeito com a vida que já levou, com a vida que leva. Foi uma vida fácil? Não foi fácil. Foi uma vida de luta, vida de boas coisas, de dificuldades também, de pedras todo dia no caminho. E que agora até se coloca como pré-candidato a vereador e que está com a sua nova loja à disposição dos amigos. Não só dos palmeirenses, hein? Ele atende qualquer tipo de camisa lá, hein? Pode chegar que será bem atendido da mesma maneira. Como um cara bacana, um cara que sempre foi ligado ao esporte, que sempre prestigiou as editadas da cidade. Pelo que, o Marcos, agradeço muito a sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Muito obrigado. Eu que agradeço, Zé, pelo carinho. Estamos juntos sempre. Chegamos ao fim de mais um programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Doninho.